Música Brava gente brasileira, estamos começando aqui pela sua TV Minas Brasil Mais um programa esportivo central do esporte Destacando um jogo isolado do campeonato brasileiro Que aconteceu nesta última quarta-feira Às 20h do Estádio do Zerrão Meu amigo, foi um jogo eletrizante O Paracatu venceu o Gama pelo placar de 3x2 A equipe do central do esporte esteve lá na cidade satélite de Brasília, Gama E acompanhou todas as movimentações dos melhores momentos e é claro da vitória do Paracatu Quem traz o primeiro destaque é ele Que esteve lá torcendo, gritando Eu vou falar xingando? Ele xingou, será que ele xingou? Será que ele xingou? E ele traz o primeiro destaque Tiago Batiamo Com o sorriso de sempre, Tiagão Douglas, meu primeiro destaque vai ser o canto da torcida paracatuense dentro do Bezerrão Que foi Pimenta 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 Joga mais pimenta Joga mais pimenta Prejudica mais este time do Paracatu porque está pouco Este time já batalhou demais para chegar até aqui Lutou desde o início do campeonato Passou por várias dificuldades E não ia ser agora Não ia ser agora que ele ia desistir E o jogo teve todas as características do espírito dos jogadores deste time do Paracatu Esse é o primeiro destaque do garotão lá da cidade de Januário O programa está apimentado É, meu rei Não é uma culinária baiana não É em Minas Gerais mesmo Mas quem traz o outro destaque É ele que esteve lá Torcendo, vibrando Com o Águia do Noroeste Aniel Llamas Um abraço a todos do Paracatu Neste programa para mim que é mais do que especial Se o Thiago deu um destaque ruim Que foi jogar pimenta Um golpe baixo no time do Paracatu Eu vou dar um destaque diferente Guerreiros Esses são os jogadores do Paracatu Guerreiros Eles honraram a camisa As cores do Paracatu ontem Dentro do Bezerrão Que jogo Prejudicado pela arbitragem Agredido pela polícia Jogando com jogadores a menos Quase todo o segundo tempo E fez um jogo épico Uma vitória para nunca ser esquecida Dentro da cidade de Paracatu Foi especial Essa vitória é uma coisa que Mexe com os brius Quem estava lá Vai lembrar o resto da vida O dia que os 50 torcedores do Paracatu Calou o Bezerrão Com a grande partida Desses guerreiros do Paracatu Futebol Clube Já tivemos aí a batalha dos aflitos Com o time do Grêmio Vencendo o Náutico Na Série B do Campeonato Brasileiro A batalha monumental de Nunes Com o Vasco da Gama Agora Vamos batizar essa vitória Aí do Paracatu Para cima do Gama Adélio Mendes Tudo bem Douglas Tudo bem pessoal de casa Um abraço Eu não Infelizmente eu não pude estar No Bezerrão Mas a bancada Estava muito bem representada Esses dois excelentes jornalistas Vou só complementar o que o Ranieri falou O que é que está escrito aqui? Team de guerreiros É o que o Paracatu é Esses jogadores com tanta dificuldade Tantos problemas extra-campo Aí chega lá para jogar Para fazer uma excelente partida O juiz Querem não ser A atração principal O protagonista do espetáculo Querem atrapalhar com a partida do Paracatu E a polícia principalmente Que vergonha Que vergonha o que foi aquela polícia do jogo E o Paracatu honrou a camisa E mostrou que são um time de guerreiros Tá certo Esse é o primeiro destaque do Adélio Mendes Daqui a pouco nós temos os gols É isso senhor Batião? Temos os gols Temos os gols aí Da vitória do Paracatu Para cima do Gama Mas quem conversou com o Diógenes? Com o Pequinte Diógenes Vamos ouvir aí O que o Diógenes falou Depois do jogo Vendo o jogo lá de fora O tanto está difícil Sabem que praticamente Se a gente perdesse A chance era grande Não bater de frente com o Brasiliense E possivelmente ficar de fora Entrei com rascos Com vontade Com certeza Acreditei na falha do goleiro Tive felicidade de fazer o gol A gente é grande A gente é muito mais Tive a oportunidade de entrar Graças a Deus Como minha esposa Sempre fala comigo Deus está comigo Eu sou iluminado E eu agradeço por isso Esse menino É pé quente Pé quente não Eu só Fiz o batismo Para ele Eu brinquei A partir de agora Eu vou colocar ele Como o iluminado Diógenes Diógenes tem feito Um grande campeonato Tanto quanto entra o titular Quando entra depois Eu estava querendo fazer Um levantamento De quantos pontos O Paracatu fez Com um gol decisivo Do Diógenes Isso aí eu vou Eu quero trazer aqui Para o central Para a gente falar mais De tudo que ele fez Nesse campeonato Que ele tem feito No campeonato Corta para mim aqui Minha diretora Nagda Nascimento Temos Os profetas Do acontecido São aqueles profetas Que depois que o jogo Aconteceu Aí ele opina Durante a semana Ninguém foi mais Hostilizado Criticado No noroeste de Minas Mais do que Wesley Brasília Batismo E ele deu a volta Por cima Ele ganhou do Gama Fora de casa Ganhou do Gama Fora de casa E Douglas Eu não sou paracatuense Cara Eu não sou paracatuense Mas você bebeu água De paracatu Você é paracatuense Rapaz Ontem no estádio Eu senti um orgulho Tão grande Mas tão grande De morar em Paracatu Porque aqueles jogadores Estavam representando As camisas Estão emocionados E ver aqueles jogadores Lá embaixo caídos E depois voltar Com a rasa Que eles voltaram O Pedro com o olho vermelho E voltar com a rasa Que eles voltaram Para fazer aquela partida Cara Foi uma partida Só até agradecer Desculpa Para entrar Para a história Do futebol Paracatuense Porque o Sábio Sampaio Que é um árbitro Que eu sempre admirei Inclusive é um bom árbitro Mas estava Sábio Você não foi bem Nessa noite De quarta-feira Sábio Você errou Assim como errou também O Lucas Guerra O zagueirão Iago Não teve a intenção De chutar a bola em você Por isso foi expulso O Lhamas É O Iago Eu não vou nem Criticar ele não Porque Ele foi aquele calor do momento Ele chutou a bola Para tirar a bola de campo Estava jogando o set Estava jogando com pimenta No olho mesmo Então eu não vou criticar O Iago não Eu vou falar um pouquinho Já que você puxou o Brasília Antes de passar para o Tiago Isso O Brasília Ele foi muito Muito competente E feliz Nas modificações Que ele fez ontem O time do Paracatu Com um a menos Ele sacou o Catarina E colocou o Léo Cruz Ele reorganizou a defesa No meio de campo Na hora que ele viu Que o Paracatu Tinha capacidade de saída De bola Ele sacou o Luizinho Que já tinha dado Aquela cansada E colocou o Diógenes E decidiu o jogo Então Brasília Nessa partida Nota 10 Sua visão de jogo Foi perfeita Acabou com o jogo Ao lado E antes mesmo Da expulsão Eu estava acompanhando O jogo pela rádio As rádios de Brasília Todas elogiando A postura do Paracatu Porque o Paracatu Esquemaantagem do Paracatu Estava muito melhor Muito mais bem montado O time tocando a bola Muito mais que o Gama Que estava totalmente Desorganizado Então parabéns para o Brasília Pelo recente trabalho Vamos destacar também Que o supermercado do Santa Maria Que falou que o Paracatu Ia vencer o Gama Nós temos essa entrevista Agora Tiago Você ficou emocionado Agora vamos ouvir O técnico Brasília O ansioso Brasília Relaxa Brasília Respira Que é de graça Estou muito feliz Primeiramente quero agradecer A Deus A minha família A minha esposa Minhas filhas Minhas irmãs Que estão aqui Vieram torcer pela gente Cara você não sabe A grandeza Que foi essa vitória Para nós A felicidade Que eu estou Nossa eu não dormia Eu não dormia Eu não dormia Com aquela derrota Aquela derrota Eu não engoli Então graças a Deus Deus é maravilhoso Quem crê Está aqui Está aí a história Vai ficar para a história Essa vitória Vai ficar para a história Olha Ranieri Eu vou ser sincero para você Cada jogador Eu tenho uma luz Eu ia começar com o Jorge Dentro do vestiário Eu troquei Comecei com o Léo E toquei no coração dele Falei Jorge você vai entrar E vai fazer um gol Vai nos ajudar Então Foi treinado também A gente treinou a semana Nós treinamos isso aí Entendeu Então Deus é maravilhoso E deu tudo certo Cara Diego Diego é polivalente Vocês sabem Quem conhece o Diego sabe Se eu botar o Diego De zagueiro Ele vai jogar de zagueiro Se eu botar o Diego De lateral esquerdo Ele vai jogar lateral esquerdo Então o Diego Ele tem uma qualidade imensa Ele tem que aproveitar Isso é dele É nato Nasceu com isso aí Então assim Foi treinado Treinei Conversei Todo mundo conversou Deu maior apoio E agora é trabalhar Diego vai estar ali junto Com nós Vai somar O Luan vai recuperar E é mais uma peça Para somar E a família do Brasília Estava lá Calou o Bezerrão Fala aí Rebeca Foi assim Eu falei que ia ser 4x2 Aí eu comecei a gritar Aí eu comecei a gritar 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 Comecei a chorar Mas aí deu tudo certo No final Graças a Deus É um orgulho muito grande Porque assim Ter uma pessoa Na família Que é assim Técnico E já venceu Que festa bonita Lá Liamas Sim E o Sorridente Brasília Como não poderia deixar de ser Estava claramente muito feliz Porque ele realmente Fez um grande trabalho E é isso aí É uma vitória Para dar tranquilidade Para ele A primeira vitória dele Como treinador profissional E eu espero que seja A primeira vitória De muitas com você Brasília Parabéns pelo trabalho E a família dele presente Ainda te amo Família presente Não só a dele Como de outros jogadores E a hora que saiu o gol Do Paracatu Colhei para cima Que eu vi tanta gente Comemorando Não sabia que tinha Tantos torcedores de Paracatu lá Foi muito bacana Muito legal mesmo Tá certo O Central do Esporte Faz a sua primeira parada No próximo bloco Tem mais Tudo o que aconteceu No jogo decisivo Para a classificação Do Paracatu Não saia daí O Central volta já Transformar o Brasil Numa nação bilíngue O sonho está virando realidade E milhares de alunos Já vivem o inglês No seu dia a dia E o compromisso Da maior rede de idiomas Do mundo Continua Em dois anos de curso Você conquista O certificado internacional Boa Wizard Oferece alunas gratuitas Para você chegar lá Aproveite Acredite Aprenda Junte-se a nós Wizard Por uma nação bilíngue Obrigada Wizard Por me ensinar inglês E me fazer chegar lá Muito bem Estamos de volta Com o programa esportivo Central do Esporte Aqui pela sua TV Minas Brasil Um grande abraço Para a galera De Padre Bernardo Estava lá Acompanhando o jogo Da vitória do Paracatu Para cima do Gama Você viu? Galera Nós assistimos o seu programa O programa é bacana Central do Esporte E o pessoal Algumas pessoas Reconhecem a gente Na verdade Quem é de Paracatu Sempre reconhece a gente lá Mas algumas pessoas Até de outra cidade Acompanham O pessoal de Cristalina Diz que Viu o programa também Então esse carinho Com a gente É uma coisa muito especial Dentro do estádio Agradecer Todo mundo Que acompanha a gente No Central Batiano Você está famoso Antes de chegar no Central Você não era reconhecido Nem a 33 Betos No muro da sua casa Você está dando até autógrafo Batiano Em Brasília Surpreendido Com carinho Pessoal E a prova Da força que tem Não só a TV Minas Brasil Como Central do Esporte E o futebol É paixão nacional Onde quer que a gente vá Onde quer que a gente ande Com certeza vai ter Amantes do futebol E obviamente Espectadores Do Central do Esporte E você superou Bruna Loilhão Você quando você estava No Face Você tinha 300 pessoas 300 amigos Depois que entrou No Central do Esporte Está com 27 mil Seguidores Eu queria falar Que eu só sei que está famoso Não tem gente que está famoso Nas redes sociais É melhor deixar em off Tem gente que está famoso Que vai dar o que falar Isso aí Vamos Até fã Vamos seguir em frente Com o programa Central do Esporte Depois do jogo O Llamas Conversou com O representante jurídico Do Paracatu O doutor Ivan Explicando toda essa confusão Da polícia militar Do Distrito Federal De fato a polícia Excedeu bastante Tudo veio Da marcação De forma errada Do árbitro No pênalti Do gama Do pênalti No primeiro tempo E aí logo Encerrou o jogo É natural Os jogadores Conversarem com o árbitro E aí logo que Os jogadores Foram conversar Um dos policiais Direcionou o spray de pimenta Aos jogadores Que levou o Pedro O nosso goleiro Ficou muito A visão dele Ficou muito Distorcida E nós Atrasamos para retornar Tirando isso O que a gente Poderia fazer Eu De uma forma Mais amistosa Acredito que seria Mais uma questão De educação E de cautela Dos policiais Porque nós Em Paracatu Quando recebemos Os times adversários As torcidas Nós os tratamos Com respeito E aqui Infelizmente Os policiais Excederam Parecendo que Os jogadores Eram marginais Eles Totalmente Despreparados Olha, mas O total despreparo Da polícia Convencional De Brasília Que na verdade Não era um choque Era a polícia Militar mesmo É, infelizmente Foi um sargento Não vou citar o nome dele aqui Eu sei, mas não vou citar Um sargento Do 9º Batalhão Lá de Brasília Acabou cometendo Esse ato Que é até criminoso Digamos assim Porque não tinha necessidade O Ivan Ele foi bem claro Nas palavras Não adianta agir De cabeça quente Para você pensar No direito Você pensar juridicamente Não é bom Você falar as coisas De cabeça quente Nem decidir nada E é exatamente isso Ele vai conversar Com a diretoria agora E ver quais são As medidas cabíveis Diante do fato Que a gente viu Lembra? É, pela rádio A gente estava acompanhando Pela rádio Lá E o pessoal falou Lá no intervalo Que o Paracultor Não voltava para o jogo Falou que se não voltasse O Paracultor perderia 6 pontos Porque a atitude Não foi do Gama Foi da polícia E então o Paracultor Agiu corretamente Em voltar Mesmo Que os jogadores Sem condições de jogo Alguns Então o Paracultor Naquele estádio Os jogadores do Paracatu Foram hostilizados Primeiro foram Completamente prejudicados Pelo ato dentro de campo Depois foram Agredidos Pela polícia militar E depois foram hostilizados Pelos torcedores Foi um absurdo Tem um acontecimento Tem um acontecimento parecido Com o Boca e River Não foi? O jogo foi cancelado Nessa hora Nessa hora Por acaso Eu estava conversando Com o ex-técnico Do Paracatu Gauchinho Que estava lá Acompanhando o jogo E ele mesmo falou Se eu fosse o técnico Eu acredito Que eu não ia voltar Para campo E com detalhe Vem gente Com relação Ao incidente Que aconteceu lá A polícia E no histórico Do Paracatu Isso é normal No intervalo Da partida Os jogadores A comissão técnica Chegar ao árbitro Conversar com ele Porque realmente A interpretação Do árbitro Foi pêndole Para a gente não Agora No histórico Do Paracatu Eu que acompanhei Todas as partidas Do Paracatu Nós nunca tivemos Agressão com o árbitro Não Essa federação Da arbitragem brasileira Está de brincadeira Fomos conversar Com o sábio Sampaio Aí o Despreparo O mal despreparo Desse policial Entrou na frente E colocou O spray de pimenta No rosto do Pedro E soprou Soprou não Apertou Pelo amor de Deus Isso é comardia Isso é comardia Gente O futebol Sempre aconteceu isso Essa pressão Em cima do árbitro Pelos erros No intervalo do jogo Agora Eu nunca Vem no armador Nunca vi Um policial Jogar um spray de pimenta No jogador Que está trabalhando Ali A agressão Para os jogadores Paracatu Que se viu lá Foi um absurdo Uma covardia Covardia do senhor Viu Sargento Uma covardia do senhor O senhor foi um covarde Porque pro segundo tempo O senhor nem voltou pro campo Ficou lá em cima Na arquibancada Com medo Covarde Depois do jogo Conversamos com o diretor Do Paracatu David Cara Primeiramente Agradecer a Deus Por estar com a gente Aqui durante esse dia Que ficou pra história Esse jogo ficou pra história Muito infeliz durante Esse acontecimento E jogou spray de pimenta Na cara dos meninos Que a gente ficou Mais de meia hora Pra recuperar A turma Pra poder Voltar pro jogo Foi uma situação Muito chata Mas Foi claro Foi visto Que tentaram De todas as formas Hoje Tirar do Paracatu Essa vitória Merecida É vergonhoso O que aconteceu Aqui hoje Mas eu volto a dizer Deus é justo Deus é justo E o Paracatu Tá de parabéns Os meninos Todos eles Estão de parabéns E agora É focar na semana Recuperar Quem precisar É Cumprir suspensão Quem tiver com suspensão Pra gente ir pro mata-mata Em casa Contar com você Torcedor Você torcedor De Paracatu Eu disse Várias vezes Em vários programas De rádio Aí na cidade O Paracatu Vai chegar E chegamos Estamos no mata-mata E eu queria Deixar um recado Aqui Pros empresários Pros órgãos Públicos De Paracatu Olha o que fizeram Conosco Aqui hoje Isso aqui É o nome da cidade É o nome da cidade Esses meninos Estão levando O nome da cidade Estão levando O nome da cidade Aqui no Distrito Federal O Paracatu Está sendo visto Esses meninos Têm o maior merecimento De tudo Entendeu Estão sofrendo O dia a dia Nosso aí Isso é uma vergonha O que está acontecendo Em Paracatu Eu quero dizer a vocês Que Estejam junto Com esse time aqui Estejam junto Com os guerreiros De Paracatu Do Paracatu Futebol Clube Porque Aqui no Distrito Federal Hoje O que fizeram Com o Paracatu Chega a ser desumano Chega a ser desumano E um cara Que tem Paracatu No coração Igual eu Que nasceu E foi criado Aqui em Paracatu Não consegue ver Uma coisa dessa E ficar quieto Então vai aí O meu recado E nós chegamos Estamos no mata-mata E o mérito É todo Da molecada E da comissão De todo mundo Que está aqui No dia a dia Correndo atrás E vivendo Essa situação Que Levando o nome De Paracatu Lá em cima Tá aí o David Sensato Nas palavras Sensato E que fez um apelo Importante Empresários Pessoas que acompanham O futebol Paracatuense Vamos abraçar Essa causa Temos um time De guerreiros Temos um grupo formado Temos torcida apaixonada Temos camisa Temos tamanho Vamos ajudar Vamos abraçar O Paracatu E continuando A série de entrevistas Vamos falar agora Com o Furacão Catarina Com o Gilção Comenta no vestiário Que é mais difícil A gente passa Por muitas coisas Mas A cada dia A gente prova Que o nosso grupo Está unido E está superando A cada dificuldade Nós também não achamos Que foi pênalti Então a gente foi prejudicado Já no primeiro tempo No intervalo A polícia exagerou Ali um pouco Na escolta Eles foram agressivos demais Mas também A gente Chegou no vestiário Todo mundo conversou Falou que era Para esquecer O que aconteceu Se concentrar Porque nós tínhamos No segundo tempo Que seria uma batalha E realmente foi Mas o grupo Está de parabéns E com certeza Nós tínhamos Uma motivação a mais Que o professor Brasília Falou na palestra Para a gente jogar Pelas nossas famílias Para a gente jogar Pelos nossos queridos E pelo Vitão O zagueiro Que infelizmente Perdeu o pai Então era para jogar Para ele Para dar forças a ele Então já vai o meu recado Também Vitão Um abraço Força E volta para nos ajudar É a gente Desde o início do jogo A gente já Já tinha fechado A nossa equipe Que ia tentar a vitória Para o Vitão Que perdeu o pai dele E é um irmão Para a gente Igual o Brasília Falou também Para a gente jogar Para a gente mesmo Então O que aconteceu No primeiro tempo Também só nos motivou a mais A gente viu que ia ser complicado Ganhar dos caras aqui dentro Viu que o juiz complicou No intervalo O policial Que tem nada a ver Jogou spray na cara Do nosso goleiro Para nos prejudicar mesmo Mas a gente chegou No vestiário Conversou Nos motivou E falamos que O homem lá de cima Não dói Então a gente sabia Que estava sempre prejudicado aqui Mas que Deus ia pesar a mão E a gente ia sair com a vitória Claro que a gente sabia Que não ia ser fácil Então a gente só Dobrou a nossa vontade E Deus nos abençoou Com essa vitória Aí Estamos finalizando O Central do Esporte Nesse segundo bloco Daqui a pouco Tem os melhores momentos Os gols Da vitória Do Paracatu Para cima Do Gamão Do Pobão Sai daí O Central Volta já Transformar o Brasil Numa nação bilíngue O sonho está virando realidade E milhares de alunos Já vivem o inglês No seu dia a dia E o compromisso Da maior rede de idiomas do mundo Continua Em dois anos de curso Você conquista O certificado internacional Boa Wizard Oferece aulas gratuitas Para você chegar lá Aproveite Acredite Aprenda Junte-se a nós Wizard Por uma nação bilíngue Muito bem Estamos de volta Com o programa esportivo Central do Esporte Aqui pela sua TV Minas Brasil O chefe Tô louco Aqui que eu gritei Demais no jogo Viu rapaz Um abraço também Para a comissão técnica Do Brasília O professor Dalvito Leitor Auxiliar técnico O Preto também Que é supervisor O David O Totó Ivan Que invadiu o gramado No momento da confusão Gostei da postura Do advogado Legal Agora falar em preparação física Porque aqueles jogadores Correram ali Está de brincadeira Os caras viraram dois Para suprir a falta De um jogador Depois do jogo Conversamos com o Melhor em campo Eleito aqui pelos dois Da bancada esportiva O Diego Na sua opinião Foi um Melhor em campo? Sem dúvida Já que o Deryn Está falando de preparação física O que o Diego fez ontem Foi um absurdo Ele estava defendendo muito bem As jogadas de ataque Quase todas A válvula de escape Era pelo lado direito Ele estava saindo muito bem também Fez um gol Que foi o segundo gol Que deu uma tranquilizada No momento difícil Da partida No começo do segundo tempo E o Diego também No final Quando o Paracatu Já estava com nove Estava correndo para dois Ele e o Jorginho Lá na frente Estavam fazendo um furacão Na defesa do Gama ainda Está certo Conversamos também com o Pedro O personagem do jogo Nossa Muito obrigado aí Nossa Tem um Malão imenso Essa vitória aí Foi para o Vitão Que infelizmente Teve a perda do pai Ele conversou com a gente Pediu para a gente Não desanimar Para a gente jogar por ele E essa vitória aí Também Vai para Brasília Que é um cara guerreiro Que está do lado da gente Que acredita na gente Muitos lá em Paragatu Não acreditam na gente Só criticam Só criticam E nunca apoiam Essa vitória vai para todos eles aí Principalmente para o pai do Vitão Que está lá no céu hoje Dá sim Se precisar de mim Eu estou na lateral Estou de volante Sempre aí À disposição do time Do Teco Brasília É Infelizmente Correu esse fato O policial agiu Pelo que eu posso pensar De má fé Porque eu estava longe De Deus ainda Eu cheguei para conversar Com o juiz Ele já chegou Apertando o spray Acabou caindo na minha cara Mas isso não abalou Nosso time Nós chegamos no vestiário Conversamos Tudo Entramos com garra Nós íamos ganhar esse jogo Não tinha jeito Nós entramos determinados Mesmo para chegar E sair com a classificação É sempre bom Ganhar fora de casa Ainda mais do Gama Que é considerado Um dos grandes do campeonato E agora nós vamos Para o jogo contra o Brasil Tentar ganhar Fazer a vitória Para classificar melhor Mas nós estamos determinados Para chegar na próxima fase E o que vier Nós vamos passar por cima Tá aí o Batiabo Diego Melhor em campo E o Pedro Não deixa de Tirar um sarco Com o Pedro Agora baia no Pedro Porque gosta de pimenta Primeiro o polivalente Diego Que jogou mais uma vez Fora de sua posição ideal E fez uma partidaça Tudo que o Aniel falou Foi verdade Que a gente viu E mais uma vez O Diego faz uma grande partida E o Pedro A segurança do Pedro A postura do Pedro Durante todo o jogo Fazendo a catimba Na hora certa E até brinquei No final do jogo A hora que ele caiu O torcedor pegou e falou Pô esse goleirinho aí Fazendo cera Eu peguei e falei Com certeza Porque quando a gente vai mal Aqui infelizmente a vida é assim Enquanto você vai mal Tem trezentas Quatrocentas mil pessoas Pra te criticar Cara, é um momento assim Um momento único Eu tive a oportunidade De assistir somente um jogo Do Paracatu até hoje E hoje fui convidado Pra ter vindo aqui Pra assistir o jogo E foi assim Muito emocionante Porque o time deu garra Apesar do que aconteceu Lá a Polícia Militar Com uma falta de respeito Imensa com os jogadores Jogou spray de pimenta neles Mas é isso daí O time voltou Com sangue no olho E botar com a pimenta mesmo Que o time do Paracatu Esse daí é garra É força E o torcedor também Tem que lotar o estádio aí Pra acompanhar o time Pra vibrar bastante Pra ir rumo ao título A gente vai forte Com certeza vamos Dar o melhor aí Tá aí o palhaço Bolotinha Torcedor Celeste, Batiano Torcedor Celeste era pé frio Mas ele tirou a pé friagem dele Contra o São Paulo No Mineirão ano passado Que o Cruzeiro ganhou de São Paulo Depois de 10 anos Com o gol do Leandro Damião Depois daqui a dia Eu falei É Boloto Eu torcei agora Você pode ficar tranquilo Se não é pra firmar gol Para a alegria Do meu amigo Somano Teixeira Para a alegria Do Adalmo Para a alegria Do Fufuca Para a alegria Dos torcedores Que acompanharam o Paracatu Na preparação Na pré-temporada No Alto do Açude No campo do Niel Esporte Clube Em todos os cantos da cidade Essa é pra você Torcedor Vamos com os gols Da vitória do Paracatu Pra cima do Gama Vamos com os gols Vamos com os gols Vamos com os gols Vamos com os gols Com a vitória Maravilhosa Aumenta o Sábio Sampaio Mas eu tenho certeza Que ele vai ser Um dos principais árbitros Nesse segundo semestre Em 2016 Então Mara É isso que a gente espera É isso que a gente torce Fiquei um pouco emocionado Porque depois do jogo Que o Paracatu perdeu Para o Santa Maria Que eu senti demais Muitas críticas Muitas críticas em cima E seco Brasília E respeitar o Brasília Vamos ter que respeitar o Brasília O que seu rio de corneta Douglas O seu rio de corneta O próprio pessoal de Paracatu Falando que o Brasília Não tinha capacidade Que Santo de Casa Não faz milagre Tinha que trazer um cara de fora Brasília mostrou simplicidade Mostrou ser um cara Trabalhador Profissional E honrou O que esse time Tá passando aí Time de guerreiros Esse time aqui vai longe Paracatu A torcida está com vocês E nós vamos conseguir Chegar no nosso objetivo Tá certo Jamas Você que estava lá no Gama Onde nasceu Ricardo Izexon Sabe quem? Kaká Nasceu lá no Gama Rapaz Ninguém não Só foi o melhor do mundo Meu último destaque Vai ser para chamar A população paracatuense Para o lado desse time Chamar você Que está em casa E que ainda não foi ver um jogo Que não tem ido em todos Vamos acompanhar os jogos Da próxima fase Você empresário Vamos ajudar o time do Paracatu Então Venha Para esse time do Paracatu E vamos Por que não sonhar Com o título Do Campeonato Brasileiro Brava gente brasileira Vamos finalizando O programa esportivo Central do Esporte Prometendo voltar Na próxima Segunda-feira É meu amigão Segunda-feira Estaremos de volta Contando tudo O que aconteceu Na última rodada Do Campeonato Brasiliense Da primeira fase Tá certo? Fiquem todos com Deus Um excelente final de semana Cuide-se bem E o Paracatu É meu amigo Está na segunda fase Do Campeonato Próximo que for Valeu Do Campeonato Brasiliense Do Campeonato Brasiliense Do Campeonato Brasiliense Transcrição e Legendas Pedro Negri